Peltas Pela 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 Boa noite É um prazer estar aqui na Nação Portista Fora primeira vez Boa sorte a todos os concorrentes Espero toda a gente se vinha aqui A primeira canção é um hétero mexicano que se chama Hombre. A primeira canção é um hétero mexicano que se chama Hombre. A primeira canção é um hétero mexicano que se chama Hombre. A primeira canção é um hétero mexicano que se chama Hombre. A primeira canção é um hétero mexicano que se chama Hombre. A primeira canção é um hétero mexicano que se chama Hombre. A primeira canção é um hétero mexicano que se chama Hombre. A primeira canção é um hétero mexicano que se chama Hombre. A primeira canção é um hétero mexicano que se chama Hombre. A primeira canção é um hétero mexicano que se chama Hombre. A primeira canção é um hétero mexicano que se chama Hombre. A primeira canção é um hétero mexicano que se chama Hombre. 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 A primeira canção é um hétero mexicano que se chama Hombre. 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 Amém. 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 Obrigado a toda a gente que teve a assistir ao Júri e ao R&W. Até breve.